No fundo, no fundo, o executivo que realmente quer se destacar, quer crescer, ele tem que pensar como dono, entendeu? E agir como dono. E também carregar o peso do social, não só o lucro. Quer dizer, o lucro é socializante, é distribuído, ele gera crescimento. Mas se você conseguir acertar mais do que errar, e principalmente acertar nas apostas grandes, a longo prazo isso acaba dando muito resultado. Contanto que eu faça o meu melhor, não tem problema se deu certo ou deu errado. O que interessa é que eu faça o meu melhor. Estou preocupado com o presente, de ter um bom pai, ter uma boa mãe, ter bons exemplos a seguir para que eles se virem no futuro. E o meu futuro é mais ou menos assim. Você tem, você corre, 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 você vai atrás do profissional e você deixa o seu pessoal muito de lado. E você acaba nem querendo muito ficar nesse, você acaba sendo um pouco vazio esse lado pessoal. Então eu cuido para que eu tenha um equilíbrio.